Olá aluno, vocês já tiveram acesso a todo o conteúdo da nossa disciplina de Logística e Produção. Agora vamos nos preparar para a prova presencial. Preparei um arquivo com um resumo dos 20 capítulos em que estudamos do percurso da nossa disciplina. Vamos falar sobre todo o processo produtivo, sobre qualidade, sobre logística e tudo aquilo que foi abordado nessas semanas anteriores. Bom, vamos falar agora sobre processos produtivos. O que são processos produtivos? Processos produtivos é um conjunto de atividades interligadas dentro da organização que vão produzir bens ou serviços essenciais para a sobrevivência das empresas. O que é produção nas organizações? Conforme você está vendo no slide, a função produção é central para a organização, porque produz bens e serviços que são a razão da sua existência, mas não é a única nem necessariamente a mais importante. A função produção nas organizações representa os recursos destinados à produção de bens e serviços. Todas as funções dentro de uma organização, elas são essenciais. As funções administrativas, as funções de vendas, elas têm que se conectar para que a empresa atinja o seu objetivo fundamental, que é a eficiência. Planejamento estratégico e estratégia produtiva. O planejamento estratégico, ele busca maximizar os resultados das operações da empresa. É importante que as empresas tenham conhecimento dos seus limites e de entender a sua capacidade de lidar com o mercado. Quais são as suas fraquezas? Quais são as suas forças? As oportunidades? As ameaças? E como que ela vai lidar com isso no dia a dia? Critérios estratégicos de produção. Deve refletir as necessidades do cliente que se busca atingir para um determinado produto, de maneira a mantê-los fiéis à empresa. Lembrando que lá no planejamento estratégico, a empresa busca criar uma vantagem competitiva sobre a concorrência. E é importante que esses critérios estratégicos estejam muito claros para toda a organização. Quais são esses critérios estratégicos? Conforme vocês podem ver no slide, primeiro critério, custo. O que é a importância do custo para a organização? Produzir bens e serviços a um custo mais baixo do que a concorrência. Principalmente para aqueles que têm a ideia de trabalhar com a estratégia preço, menor preço. Critério qualidade. Produzir bens e serviços com desempenho de qualidade melhor que a concorrência. Um exemplo aí é o sabão em pó Homo, que tem um preço superior aos demais, mas que garante uma qualidade melhor no serviço. Desempenho de entrega. Ter confiabilidade e velocidade nos prazos de entrega dos bens e serviços melhores que a concorrência. Atualmente esse é o grande diferencial, uma vez que a entrega dos produtos vem hoje deixando pouco a desejar. E nós temos aí também o comércio virtual que tem entregado o produto com maior velocidade que as empresas vocais. Então esse é um ponto que está sendo muito abordado dentro dos planejamentos estratégicos das organizações. Critério flexibilidade. Ser capaz de reagir de forma rápida a eventos repentinos e inesperados. Um exemplo de flexibilidade é a questão daquela mudança da máquina de datilografia para o computador. Algumas empresas que eram líderes de mercado na época de máquinas de datilografia não se atualizaram. Não foram de acordo com a onda e necessidade do mercado. E aí simplesmente deixaram de ter a liderança e algumas delas até não sobreviveram a esse período. A filosofia de just-in-time e gerenciamento total da qualidade. Conforme a gente vê no slide, essas duas filosofias estão associadas ao aumento da produtividade nas organizações. A filosofia de just-in-time e gerenciamento total da qualidade, ela busca satisfazer as necessidades do cliente, eliminar desperdício, melhorar continuamente, envolver totalmente as pessoas, organização e visibilidade. Mais à frente a gente vai estudar esses pontos mais profundamente. Mas elas hoje, elas compõem a base de todo esse planejamento, de toda essa produção das organizações. Vamos falar agora um pouco sobre o histórico da administração da produção. Desde o início da civilização, a gente vê o homem produzindo e criando bens necessários para a sua sobrevivência. Essa era do artesanato durou durante muito tempo até o início da nossa Revolução Industrial, onde a gente tem uma expansão industrial muito grande e uma expansão financeira também muito grande. Esse processo, ele se acentuou mais com a introdução da administração científica, onde métodos e tempos eram estudados para aumentar a produtividade nas organizações. Atualmente, estamos na era da automação, onde a gente vê sistemas flexíveis e robótica, computadores e a pesquisa operacional todas unidas em prol do aumento da produtividade nas organizações, que é o grande objetivo das organizações. Passamos agora para a produção nas organizações. Existem várias formas de classificar os sistemas de produção. As mais conhecidas são, pelo grau de padronização dos produtos, a gente tem produtos padronizados ou produtos sob medida. Pelo tipo de operação que sofrem os produtos, são os processos desse produto. São os produtos que sofrem processos contínuos, processos repetitivos em massa, processos repetitivos em lote ou processos por projeto. Pela natureza do produto, a gente tem os bens ou os serviços. Bom, falando um pouquinho sobre cada um deles, o primeiro é o grau de padronização dos produtos. Produtos padronizados ou produtos sob medida. O que são produtos padronizados? São aqueles bens ou serviços que apresentam um alto grau de uniformidade. São produzidos em grande escala e os clientes esperam encontrar a disposição do mercado. Um exemplo desse tipo de produtos, a gente pode falar, que é a fabricação de elétrons domésticos, combustíveis, automóveis, roupas, alimentos industrializados. São todos esses produtos que precisam passar por esse sistema produtivo, altamente organizado, padronizado, para facilitar o uso desses recursos produtivos. E os produtos sob medida? São aqueles feitos sobre uma encomenda, sobre determinado desejo de um cliente específico. Como o sistema produtivo, ele espera a manifestação dos clientes para depois fazer o produto, definir que tipo de produto será feito. Não são produzidos para estoque, os lotes normalmente são unitários. Exemplo disso, a gente tem lá a questão da construção civil, a alta costura, os estaleiros e serviços como projetos arquitetônicos, táxis e outros mais. Bom, de acordo com o tipo de operação, a gente tem os quatro tipos de processos. Processos contínuos, repetitivos em massa, repetitivos em lote e processos por projeto. Vamos falar um pouquinho sobre os processos contínuos. O que são processos contínuos? Processos contínuos são empregados quando existe uma alta uniformidade na produção e demanda do serviço. Um exemplo disso é a produção de bens de base, como energia elétrica, petróleo, derivados, produtos químicos de forma geral. São aqueles produtos que têm uma produção contínua, não para, é constante. Processos repetitivos em massa. A demanda dos produtos é estável, fazendo com que seus projetos tenham pouquíssimas alterações. Que tipo de produtos são esses? São a fabricação de automóveis, eletrodomésticos, produtos textos, produtos cerâmicos, serviços como transporte aéreo, editoração de jornais e revistas, que são aqueles, então, empregados na produção em grande escala de produto, altamente padronizados. O próximo são os processos repetitivos em lote. São aqueles que caracterizam pela produção de um volume médio de bens ou serviços padronizados em lote, sendo que cada lote segue uma série de operações que necessita ser programada à medida que as operações anteriores foram realizadas. O sistema produtivo deve ser relativamente flexível, visa atender diferentes pedidos dos clientes e flutuações de demanda. Um exemplo disso é a produção de produtos têxteis em pequena escala, alimentos industrializados, serviços como laboratórios de análise química e restaurantes. São aqueles produtos que você faz uma certa quantidade e vai ter que mudar para um outro tipo de produto, então, você tem que reprogramar toda a sua linha de produção. Processos por projeto. Tem como finalidade o atendimento de uma necessidade específica dos clientes, como todas as suas atividades voltadas para esta meta. Então, você vai trabalhar, vai produzir para um projeto específico, tipo fabricação de navios, tendo em vista a especificação que o seu cliente deseja, os aviões, as usinas hidrelétricas, que ela precisa ter, cada lugar tem um projeto específico a ser feito. No caso de serviços, as agências de propaganda, que ela atende um cliente específico. Ela não vai conseguir fazer o mesmo tipo de serviço para dois clientes. Mesmo eles tendo o mesmo tipo de empresa, produzindo o mesmo bem, o mesmo serviço, cada um dos projetos vai atender, vão ser projetos distintos. A natureza do produto. Os sistemas de produção, eles podem ser voltados para a geração de bens ou de serviço. A produção de algo tangível, algo que você pode tocar, que você pode ver como uma geladeira, uma televisão, um sapato, ele é uma manufatura de bens. É um bem. Aquilo que você não consegue tocar, que você sente, que você percebe, é um serviço. Tipo, um filme que você vai assistir, uma consulta médica, uma propaganda na televisão. A diferença de um para o outro está na orientação do produto, o contato com o cliente, a uniformidade dos fatores produtivos e a avaliação do sistema. Vamos falar sobre o modelo de transformação. Para a gente produzir bens ou serviços, são necessários recursos, como matéria-prima, mão de obra, máquinas, equipamentos. Esses recursos necessários a essa transformação, a essa produção de bens e serviços, são chamados de inputs. Esses inputs se dividem em dois. Em recursos transformados e recursos de transformação. Esses recursos irão para o processo de transformação, que gerarão bens e serviços. Esses bens e serviços são chamados de output. São aqueles produtos ou serviços feitos dentro da organização, que são jogados no mercado. Recursos transformados, são aqueles recursos que já passaram por um processo. de produção, já foram tratados, transformados ou convertidos em algo, como a matéria-prima, as informações necessárias para a produção e os seus consumidores. Recursos de transformação são aqueles que vão agir sobre esses inputs anteriores, que são as matérias-primas, as informações, que são as instalações necessárias para a produção, que são o prédio, as máquinas, os equipamentos, e o pessoal que opera na transformação, nesse processo de transformação. Relacionamentos internos. Toda empresa precisa se proteger das influências do ambiente externo, de problemas ambientais fora da empresa. As empresas podem trabalhar com dois tipos de proteção, a proteção física e a proteção organizacional. A proteção física, a empresa tenta manter estoques e recursos que são inputs para a sua produção, evitando, assim, que falte esses recursos para que ela possa produzir e jogar os outputs no mercado. O outro tipo de proteção é a proteção organizacional, que é alocar as responsabilidades das várias funções organizacionais da empresa. O setor de vendas, verificando como que está a demanda externa para que a produção não precise produzir mais do que o necessário. O setor administrativo, colocando matéria-prima dentro da empresa, negociando com clientes. Então, são os dois tipos de proteção utilizados pelas organizações. Como vocês podem verificar no slide do sistema de produção, as duas formas de proteção, tanto de input quanto de outputs. Proteção dos inputs. Vocês têm os estoques, que são recursos, vai passar pelo processamento de materiais e vai transformar em bens acabados. O banco de dados, que são as informações que a gente tem, a gente processa essas informações e joga através de serviços online no mercado. E minimizar o impacto junto aos consumidores, evitando fila de espera, podendo atender esses consumidores com mais eficiência. Vamos entender agora os objetivos e estratégias da organização. Isso é muito importante, porque ele vai falar sobre a capacidade da empresa de concorrer no mercado. Quais são os objetivos de desempenho? Primeiro, qualidade. Fazer certo as coisas. Varia conforme o tipo de operação. Velocidade. Significa quanto tempo o consumidor precisa esperar para receber o seu produto. Confiabilidade. Que significa fazer as coisas em tempo, para os consumidores receberem bens e serviços, quando forem prometidos. Flexibilidade. Significa ser capaz de mudar a operação de alguma forma. Mudança é a ideia-chave. Então, é a flexibilidade na operação interna, flexibilidade e agilidade na resposta, ser flexível para maximizar o tempo e flexibilidade para manter a confiabilidade da organização. Custo é o último objetivo a ser coberto. Para as empresas que concordam diretamente em preço, o custo será o principal objetivo da produção. Se você vai concorrer com preço, o importante é você conseguir reduzir custos. Só assim você vai ter um preço mais competitivo. Que tipo de custos são esses? Custos com funcionários, custos com instalações, tecnologias e equipamentos, custos de materiais, você negociar o preço da sua matéria-prima. Então, isso tudo vai influenciar no valor final do produto. Bom, desenvolvimento de uma estratégia de produção para as organizações. A administração da produção envolve centenas de decisões o tempo todo. Em função disso, é vital que os gerentes tenham a consciência de certos conjuntos de princípios que ele tem que tomar e tem que se orientar para atingir esses objetivos de longo prazo. Quais são esses pontos que ele tem que ter em mente? O design e o projeto de produtos e serviço. O que eu vou fazer? O que eu preciso para fazer? Eu tenho essa capacidade para fazer? Eu tenho essa estrutura para fazer? Planejamento e controle da produção? O que eu vou precisar para fazer? Quando eu vou precisar para fazer? Como que eu vou adquirir? E melhoria do desempenho da produção. É aquilo que a gente busca permanentemente. Melhorar a produção continuamente. Melhoria contínua. Bom, papel estratégico da produção. O que é estratégia? Como a gente vê, é o padrão global de decisões e ações que posiciona a organização em seu ambiente e tem o objetivo de fazê-la atingir esses objetivos a longo prazo. Então, entendendo essas decisões, vamos dividi-las em três. Primeiro, a estratégia, ela tem efeito para a gente? Todo mundo na organização sabe aonde que eu quero chegar, o que eu quero fazer, como eu quero serviço no mercado? Define essa posição da organização? Eu quero serviço como uma empresa que faz o produto de melhor qualidade ou um produto com menor custo, ou os dois, né? E aproxima a organização de seus objetivos de longo prazo. Falando em objetivos de longo prazo, a gente tem que lembrar que a função produção, ela apoia a estratégia empresarial, ela ajuda na implementação dessa estratégia empresarial e ela impulsiona também essa estratégia empresarial. Objetivos de desempenho. O que é desempenho? É fazer o que deve ser feito para atingir o resultado a partir dos objetivos traçados. Vamos ver isso no exemplo? Colocamos aí alguns exemplos para vocês verem. Hospital. Vamos imaginar agora um hospital e vamos falar daqueles cinco objetivos que a gente falou. Qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custo. Qualidade. Fazer as coisas certas. Como que a gente vai verificar se o desempenho desse hospital está sendo satisfatório dentro daquilo que ela planejou no seu planejamento estratégico? Eu vou verificar como. Os pacientes estão recebendo o tratamento mais adequado? O tratamento é conduzido de maneira correta? Os funcionários são cortesas, agradáveis, solícitos? Então, isso aí são alguns exemplos que podem medir a qualidade do atendimento do hospital. Com a questão em relação à rapidez, quanto tempo os consumidores precisam esperar? Como que a gente pode verificar isso? Tempo entre a solicitação de tratamento e sua realização ser o mínimo possível. Tempo para exames também ser o mínimo possível. Então, também são alguns exemplos de como mensurar isso aí. Confiabilidade, receber quanto forem prometidos, quando forem prometidos. As consultas feitas no horário estão programadas? Está tendo muito atraso? Não está tendo muito atraso? Está sendo cumprido esse horário, essa programação que foi feita? A flexibilidade pode se alterar o que a operação faz, como faz ou quando faz. Como nós falamos, mudança é a ideia-chave. Se para um determinado atendimento há necessidade de a gente fazer algum tipo de alteração para satisfazer esse cliente, para ser mais eficiente, vamos fazer. Custo. Para as empresas, como nós falamos anteriormente, para as empresas que concorrem diretamente com preço, com relação a preço, esse será o principal objetivo. Então, quanto menos recursos a gente utilizar mais, mantendo a qualidade, mantendo o serviço de forma adequada, melhor, menos impactante para o preço final. O outro exemplo são as empresas de ônibus. Imaginamos agora um outro ambiente, as empresas de ônibus. Você tem qualidade. Como mensurar essa qualidade? Os ônibus estão limpos e arrumados? O horário é rigoroso e atende às necessidades do cliente? Os ônibus são silenciosos, não emitem gases poluentes? Os exemplos aí que a gente pode mensurar essa qualidade. Com relação à rapidez, o tempo total de viagem para o usuário é mínimo? Confiabilidade, fixa o horário em todos os pontos do trajeto? A gente volta a falar que, com relação à flexibilidade e custo, é a questão da adaptação. Você conseguir fazer o melhor serviço utilizando a menor quantidade de recurso, com isso minimizando o impacto financeiro. Supermercado é o próximo exemplo que a gente tem, a questão da qualidade. Os produtos estão em boas condições? A loja é limpa e agradável? A decoração é agradável e atraente? Com relação à rapidez, o tempo total de permanência na loja é mínimo, porque eu consigo achar tudo o que eu quero, tenho acesso fácil às coisas, então eu faço todas as minhas compras, as minhas necessidades lá dentro e vou para o caixa. Confiabilidade expõe horário de funcionamento, o tempo na fila é mínimo, a proporção de bens em faltas é mínimo. Então, são essas questões que facilitam a vida do seu cliente, não deixam ele estressado por estar lá dentro daquela loja, não achar o produto que ele quer, ficar horas na fila. Então, quanto mais você facilitar a vida do cliente, mais fiel esse cliente vai ser a sua organização. Outro exemplo é a indústria automotiva, já agora na produção de bens. Como eu vou medir e mesurar essa qualidade dentro da indústria automotiva? A montagem atende às especificações? O produto é confiável? O produto é atraente sem defeitos? Qualidade reduz custos? Qualidade aumenta a confiabilidade? Rapidez, o tempo entre o pedido de um carro e sua chegada ao cliente é mínimo? O tempo da espera na assistência técnica é mínimo? Com relação com a confiabilidade, como eu posso mesurar? Entrega os veículos aos revendedores em tempo previsto? Entrega peças de reposição aos centros de serviço no tempo previsto? Então, nós vimos aí exemplos, tanto da produção de bens, como da prestação de serviço. E a importância desses fatores, qualidade, confiabilidade, rapidez, flexibilidade e custo para o desempenho das organizações. Então, como a gente pode ver aqui no slide, fazer certo as coisas proporciona o que? Vantagem em qualidade. Fazer as coisas com rapidez proporciona vantagem em rapidez. Fazer as coisas em tempo proporciona vantagem com fiabilidade. Mudar o que você faz, vantagem em flexibilidade. E fazer as coisas mais baratas proporciona vantagens em custo. Está aqui os nossos fatores essenciais para a eficiência e eficácia da empresa. Prioridade de objetivos de desempenho. A importância relativa dos objetivos de desempenho para qualquer operação produtiva sofrerá influências diferentes. Três coisas são especialmente importantes na determinação de quais objetivos de desempenho devem ser enfatizados. Primeiro, as necessidades específicas dos grupos de consumidores da empresa. Por isso é importante você saber quem é o seu público-alvo, quem são os seus consumidores potenciais. As atividades concorrentes da empresa. É importante você estar sempre monitorando os concorrentes, verificando isso, porque criar vantagem competitiva, lembra? É sempre o nosso objetivo principal. E o terceiro é qual é o estágio do ciclo de vida do produto na qual encontra o seu produto ou serviço. Vamos falar sobre a influência desse ciclo de vida nos objetivos de desempenho da empresa. A gente tem que saber que o estágio do ciclo de vida do produto, em qualquer que seja esse estágio, ele vai impactar no processo produtivo. Se o produto está no início, no período de inserção, de introdução desse produto no mercado, eu tenho um certo nível de produção. Se eu estou no estágio de crescimento, quer dizer, o mercado está crescendo, o consumo está crescendo, eu tenho que aumentar essa produção. Se eu estou no período de maturidade, eu sei que eu tenho uma produção mais estável, eu consigo fazer essa previsão, essa demanda mais tranquila. E no período de declínio, eu vou ter que ir diminuindo essa produção e os impactos dessa diminuição, que impactos vai ter nesse meu sistema produtivo, nessa minha função produção. Eu vou ter que reduzir recurso, reduzir mão de obra, vários outros impactos que podem sofrer. Então, seja qual for o estágio em que o produto estiver, você vai ter que ter um planejamento específico para cada um deles. E as consequências que cada planejamento vai trazer para a organização. Projetos de redes de operação. Nenhuma operação produtiva ou parte dela existe isoladamente. Você depende de outras atividades para que você consiga atingir o seu objetivo. Nós colocamos aí o exemplo de um shopping center, como vocês podem ver no desenho do slide. Para que o shopping center tenha condições de receber adequadamente o seu cliente e entrar nas lojas, comprar, adquirir produtos e serviços, ele precisa ter toda uma estrutura, toda uma rede para compor essa estrutura do shopping center. Então, como vocês podem ver, existem dois tipos de fornecedores e dois tipos de clientes, no caso do shopping center. O primeiro tipo de fornecedor são os fornecedores de primeira camada. E para você andar no shopping com segurança, com tranquilidade, você precisa ter o serviço de segurança. O shopping tem que estar limpo, tem que estar agradável para receber os clientes. Não pode ter vazamento, não pode ter nenhum tipo de entupimento, tem que ter o serviço de manutenção. E o serviço de estacionamento também é muito importante. Para que esses serviços que eu citei agora também possam ser realizados, eu preciso ter o que a gente chama de fornecedores da segunda camada. É a agência de seleção de pessoas, contratando, fornecendo, encaminhando as pessoas corretas para servir para a área de segurança. As empresas de material de limpeza, fornecendo para o serviço de limpeza os produtos necessários. Os fornecedores de peça para a questão de manutenção. E os fornecedores de automação, de equipamentos para portaria de estacionamento, um exemplo disso, para o serviço de parque. Isso tudo vai fornecer uma estrutura para o shopping, que vai atender o seu cliente de primeira linha, que são os varejistas, as lojas que estão lá. E para os clientes de segunda camada, que são os clientes que na realidade é o consumidor final do shopping. Então, aqui mostra exatamente as redes em volta do shopping. E a importância delas para que esse serviço possa acontecer da melhor forma possível. Integração vertical. Integração vertical é o grau de posse de uma organização da rede, da qual faz parte. Em sentido estratégico, envolve a análise pela organização da conveniência de adquirir fornecedores ou clientes. A empresa vai, através de estudos, vai verificar se é viável para ela adquirir fornecedores ou adquirir clientes, tipo atacadistas, varejistas, outras coisas nesse sentido, para atingir o seu objetivo final, que é satisfazer o cliente. Quais são os efeitos dessa integração vertical? Ela vai afetar a qualidade. Uma vez que você comprando, adquirindo o seu fornecedor, você vai fazer de acordo com aquilo que você realmente necessita, dentro das suas especificações, e vai ficar muito mais fácil rastrear qualquer tipo de inconformidade. Afeta a rapidez, porque você vai ser o seu consumidor, você comprando o seu fornecedor, você é um único cliente, ou pode ter outros, mas você é o principal cliente dela. Afeta a confiabilidade, porque você está dentro de uma rede de comunicação, já que todo mundo fala a mesma linguagem. A flexibilidade e os custos. Você também vai produzir visando o menor custo, poder passar para a empresa o menor custo e não impactar no preço final. Vamos falar agora sobre localização. A localização é a posição geográfica em que a empresa vai instalar as suas operações. Por que é importante a localização? Primeira coisa, eu tenho que verificar se naquele lugar que eu vou colocar a minha empresa, eu tenho acesso aos recursos que são necessários. Se eu tenho facilidade de atingir o meu cliente, de chegar rápido ao meu cliente, e as condições em torno à infraestrutura, em torno da minha empresa, vai minimizar os custos da minha empresa. As técnicas de localização, eu coloquei aqui duas técnicas de localização. A primeira é a pontuação ponderada. É uma técnica que é qualitativa. Por quê? Você identifica os principais critérios que podem impactar nessa decisão da localização. Que critérios são esses? Qual é o custo para eu instalar no local? Tem muitos impostos para eu pagar? Existem muitas restrições ambientais? Eu tenho acesso à mão de obra? Acesso à matéria-prima? E aí eu coloco uma ponderação nesses critérios, de acordo com o grau de importância de cada um, e passo para uma entrevista para várias pessoas, uma pesquisa para várias pessoas da organização, pessoas que conseguem identificar essa importância para a organização, e eles vão então dar notas para cada um desses critérios. Depois de ponderar, tendo em vista o peso, você vai fazer o somatório de cada local, e aquele local que tiver a maior pontuação, é o local em que deve ser, então, colocado, construído, instalada a sua empresa. O segundo método é o método centro de gravidade. O método centro de gravidade é usado para encontrar uma localização que tem o menor custo de transporte. Eu vou verificar, dentro de uma certa região geográfica, qual é a melhor posição, a melhor localização, em que eu vou colocar a minha empresa, posso instalar a minha empresa, e que vai ter o menor custo de transporte. Se as estradas estão em situações melhor, qual é o lugar onde a estrada é em situação melhor, onde tem menos pedágio, qualquer coisa que agregue custo para a empresa. E que esteja próximo aos meus fornecedores, e também aos meus clientes. Por último, nessa aula, vamos falar sobre o arranjo físico e fluxo. Mas por que o arranjo físico tem essa importância para as organizações? Imagina uma dona de casa, por exemplo, fazer o almoço. Se ela não tiver próximo dela todo o material que ela necessita, o sal, o óleo, farinha, vinagre, panelas, talheres, que tudo ali próximo ela tiver que se movimentar, e por um andar de cima da casa, para pegar um sal, ou pegar uma panela, ou pegar um talher, ela vai demorar, gastar muito mais tempo, do que o que ela gastaria se estivesse tudo muito próximo a ela, muito fácil de ser alcançado. Isso vai minimizar tempo, vai minimizar o desgaste dela. É a mesma coisa numa organização, na área produtiva. Quanto mais próximo tiver, mais bem colocado, mais bem localizado tiver tudo que a mão de obra, tudo aquilo que os colaboradores precisam utilizar para a produção tiverem próximos, mais fácil acesso, os custos serão minimizados, os recursos serão minimizados, o desgaste físico dos colaboradores será minimizado. Então, o arranjo físico de uma operação produtiva preocupa-se com a localização física, dos recursos de transformação. Definir esse arranjo físico é importante, porque vai alocar os equipamentos da melhor jeito possível para poder melhorar esse processo produtivo. Bom, terminamos nossa primeira aula aqui, nos vemos na próxima. Um abraço!